Bem pessoal, nós já temos alguns meses de encerramento da pandemia, né, e o mundo voltou realmente à normalidade, mas alguns debates ainda sobre Covid ainda estão muito ativos, tanto na nossa memória como nas nossas decisões, né. E um dos motivos mais que tem gerado o debate sobre a Covid é justamente sobre a questão da vacinação, porque novas vacinas vão surgir, já estão surgindo, né, eu fiz um vídeo aqui falando, né, que tanto a FDA, a OMS, como a União Europeia, né, já se debateu, já se falou a necessidade de uma nova atualização da vacina, inclusive a China será na frente e já tá aplicando essas vacinas atualizadas, né, para as recombinações em especial, e justamente, né, qualquer debate que a gente fala de inovação, de ciência, de evolução, tem que ver a aplicabilidade deles, né, e nesse momento a grande questão que a gente vive no Brasil, não é só no Brasil, né, no mundo inteiro, é da aceitação da população de tomar novas vacinas, né. E realmente tem caído, né, não temos observado a elevação da vacinação, mesmo com as campanhas que os governos têm feito, né, mesmo com aquele grande medo da vacina, ele caiu bastante, né, as pessoas ainda não estão indo atualizar a vacina. E o grande debate é, sim, precisa de nova vacina, mas não adianta nada a gente desenvolver novas vacinas se a população não for e não acreditar e não tomar vacina, né. Então está realmente, no mundo inteiro, bem estagnado essa questão da vacinação. A Covid, como eu falei com vocês, né, é um problema que realmente tem se resolvido, tanto com a vacinação, como muita gente pegou e tem proteção, né, mas o medo de todo mundo é que, no cenário que a gente vive hoje, as pessoas, a imunidade começa a cair e elas voltam a pegar Covid, né. Vamos esperar o que é que vai sair disso, né, não tem nenhuma solução, nenhum caminho a seguir, mas é um fato, né, novas vacinas são necessárias, mas realmente nenhuma das estratégias hoje vigentes fizeram aumentar muito a questão da vacinação no Brasil também e no mundo também está muito parecido isso. A gente precisa de mais gente, né, criando estratégias, né, debatendo essa questão da vacinação, como a gente vai convencer as pessoas para essa taxa de vacinação a gente aumentar aqui e no resto do mundo também. Espero que tenha ajudado, abraço.